No capítulo anterior, verdades sendo reveladas. Somos marido e mulher. O quê? Temos um filho chamado Antônio. Levam agora a decisões erradas. Eu não tenho celular. Eu fui roubado. Mas antes de roubarem, você gravou um vídeo. E acontece que a moça que está no vídeo é minha irmã infeliz. Eu não fiz nada disso. Amanhã, 5h20 da tarde. Últimos capítulos de Sortilégio.